A ideia aqui é que seja um lugar de criação, invenção, onde eu recebo artistas, curadores, instituições convidadas para expor seus trabalhos aqui. O espaço não tem uma identidade definida, são exposições com curadores diferentes, onde a arte corta transversalmente várias plataformas. E quando eu convidei o César Oiticica para a curadoria, quando eu estava explicando o que eu desejava do meu espaço e o porquê do Hélio, ele naquele momento diz assim, é o Rodislândia. A Rodislândia foi feita em 1971. O Hélio tinha acabado de chegar em Nova York e ele foi convidado pela Universidade de Rhode Island para fazer um workshop com os alunos. E ele viu nisso uma oportunidade incrível de fazer acontecer coisas que ele já tinha imaginado em outros penetráveis e outras obras. Trazer não só artes plásticas, mas trabalhar com teatro. Ele queria fazer performances do Living Theatre e dos alunos que ocuparam esses espaços, fizeram essas intervenções que a gente sempre reproduz na obra, mas que depois a obra está aberta para outros artistas, como a gente vai ter aqui também, fazerem outras intervenções. Então a obra é como um organismo vivo, ela vai mudando no decorrer da exposição. A gente vai ter uma série de performances com artistas renomados, mas o mais importante é que o espectador, o Hélio tem isso, ele também pode fazer o que ele quiser aqui. Aqui é um espaço, o Hélio falava isso, tudo o que eu faço é criar condições para o estado de invenção. E aí